Teve mais furto na região, hein? Dessa vez, Vila Ribeiro, em Biporã, uma carretinha. O dono usava pra fazer fretes nos finais de semana, pra ter, sabe aquela rendinha extra? E aí, agora ficou sem a carretinha. Eu tô ao vivo aqui com o Pedro, com mais informações. Sacanagem, hein, Pedro? Rapaz, tem ali a carretinha pra ganhar um dinheirinho, vai lá, o ladrão leva a carretinha, complica toda a vida dele, né? Minha querida, Viporã, não está fácil, Buganza. Este senhor, ele foi dormir, ouviu até ali, durante a madrugada, o barulho dos cachorros latindo, mas não imaginou que a carretinha dele estava sendo levada. Quando levantou no outro dia, abriu o portão, porque essa carretinha, ela não coube na caberia, na garagem dessa casa, então ficava do lado de fora. Ali, inclusive, amarrada, ali, com corrente, cadeado, numa placa de sinalização. Ele encontrou o cadeado arrombado, aí, e cadê a carretinha? Foi levada por criminosos, um prejuízo de aproximadamente 3 mil reais. Era renda extra desse senhor, que além do prejuízo, também está aí sentido por não poder trabalhar e levar um pouco mais de dinheiro para dentro de casa. Nós fomos até Viporã hoje e falamos com ele, que ele deu mais detalhes em relação a esse furto que aconteceu na Vila Ribeiro. Muita indignação, porque se todo mundo tivesse a capacidade do trabalho, não precisava fazer isso. Mas, infelizmente, os vagabundos do dia aí fazem esse furto para completamente desanimar a gente, porque a gente incentiva tanto ao trabalho, procura fazer as coisas tudo correto, infelizmente, chega alguém, subtrai as coisas da gente, e a gente fica nessa situação aí. Agora, vou ter que viver apenas do benefício, porque como é que eu vou fazer? Não tem jeito. Tenho esperança de encontrá-la. Se alguém tiver notícias do paradeiro dela, alguma informação, se puder me passar, eu agradeço que eu vou atrás, para poder recuperar esse meu prejuízo aí, que não era o meu ganha-pão, mas já dava para pagar uma conta de luz, uma conta de água, colocar alguma coisa dentro de casa, e é um dinheiro extra que entrava, que infelizmente não vai entrar mais. E nessa pandemia, é tão difícil conseguir o dinheiro, e quando a gente consegue alguma coisinha, chega alguém e subtrai o que a gente tinha. E se você tiver mais informações, se você viu essa carretinha por aí, circulando, está parada aí no bairro, de repente, para esfriar, que os bandidos fazem, eles furtam, depois deixam parado para buscar depois, sabe que a polícia está procurando, entra em contato com a polícia pelo 190, pelo 181, e passa a informação, olha só, o trabalhador fica sem a carretinha, aí já é demais, né gente? Pelo amor de Deus, é cada uma que a gente tem que ver aqui, né?